Mais um capítulo na história de Assassin's Creed Shadows. Nós sabemos que o game iria ser lançado esse ano, não vai ser lançado mais, foi adiado pra fevereiro. Todo mundo que fez a pré-compra foi reembolsado ou ainda está sendo reembolsado. E agora, cara, entre tantas e tantas polêmicas, problemas, novidades não positivas, agora nós descobrimos que a versão de colecionador vai ter algumas mudanças na sua versão final e ainda está sujeito a alterações mediante ao que, acredito eu, a Ubisoft agora está se inteirando mais do assunto com historiadores de verdade, talvez, não sei, e é possível que mude coisas dentro da figura, do artbook, entre outras coisas, como aconteceu recentemente, onde a Beauty Arts anunciou que aquela edição que eles tinham feito, pequenininho, tipo o Minico ali, com o Portão Tori, foi cancelado e que eles estavam trabalhando em uma nova modelagem e tal, porque foi desrespeitoso com os japoneses, enfim, né? Galera, é o seguinte, entre essas alterações da Collector's Edition, não terá mais passe de temporada, né? O jogo não vai ter mais passe de temporada, coisa que foi anunciado, mas agora não vai existir mais, e também não vai ter mais acesso antecipado. O que eu não sei ainda o que pensar sobre isso, cara, eu acho assim, quando a empresa está confiante no produto que ela está entregando, cara, não importa se é três dias antes, quatro dias, cinco dias antes do lançamento, eles permitem, né, que o jogo chegue a você antes. Me lembro que Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden West, chegou pra eu poder analisar um mês antes do lançamento, porque os caras estavam super confiantes no produto, estava tudo certo, não tinha por que não entregar pra... pra mídia, pros influenciadores, né, poder produzir a respeito. E nesse caso aqui, como não vai ter nem mesmo acesso antecipado, eu temo que nem pra análise esse jogo pode acabar chegando. Não sei, galera, isso aqui eu tô falando, eu tô tirando da bunda, eu realmente não faço ideia se isso pode ou não acontecer, se isso tem alguma coisa a ver ou não, se faz sentido o que eu tô falando, mas se não vai ter nem acesso antecipado de três dias, quanto mais de uma semana, duas, três semanas pra gente produzir conteúdo, né? Eu acho que eles estão realmente postergando isso pra poder trabalhar no jogo até o último segundo, o que vai ser bem estranho, né? Bom, enfim, já que a Ubisoft, eu digo estranho, porque a Ubisoft ela sempre permite, né, nas versões mais parrudas, inclusive é um mimo, né, é um atrativo pra quem compra as versões mais parruda poder jogar antecipadamente. Dessa vez ninguém vai jogar antecipadamente. E eu talvez acredito, eu acredito, né, que talvez nem acesso pra gente analisar tenha, não sei. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês com detalhes. Ó, Assassin's Creed Shadows, o acesso antecipado é cancelado pela Ubisoft. Essa matéria acabou de sair, tá? Assassin's Creed Shadows deveria ter sido lançado em 15 de novembro, mas devido a um atraso considerável, foi adiado pra 14 de fevereiro. Então, a marca do jogo foi lavada com uma nova dose de água quente após algumas controvérsias de design relacionadas a alguns produtos, né? E agora, a Ubisoft confirmou o cancelamento de qualquer acesso antecipado ao jogo. Ainda é um título muito aguardado, mas está bem trabalhoso testar o produto final. No servidor do Discord de Assassin's Creed, uma sessão oficial de perguntas e respostas revelou novos detalhes sobre a edição de colecionador de Assassin's Creed Shadows, que é o pacote superdimensionado com preço original de quase 300 dólares. De acordo com a sessão de perguntas e respostas, algumas mudanças monumentais foram feitas. Vamos lá. A parte de acesso antecipado da oferta foi cancelada. Agora será lançado em 14 de fevereiro junto com o jogo base. Ninguém vai ter acesso antecipado. Ninguém que eu digo consumidor final. Repito, se influenciador e jornalistas terão acesso pra fazer análise, não sei. Porque eu já achei estranho esse lance de cancelar pro público três dias antes. Será que pra nós vai chegar antecipado? Não sei, mano. Enfim. O passe de temporada do jogo foi descartado. Então, é compreensível que ele não seja incluído na edição de colecionador conforme planejado. Essas mudanças refletem há uma alteração no preço do jogo. Ele passou de 279 dólares pra 229 dólares. Também foi explicado pela Ubisoft que outras mudanças podem ser feitas na estética da edição de colecionador, estatua, steelbook, livro de arte e assim por diante. Por exemplo, a gente já viu lá que tá o Yasuke e a Naue pulando de um lugar ali e tal. Se o negócio onde ela tá se apoiando mais tarde descobrirem que é um negócio que desrespeita, que tá errado, que não sei o quê, eles vão mudar também a edição de colecionador. É isso que eles querem dizer, entendeu? Eles estão reavaliando tudo pra que no lançamento esteja de acordo. E a estátua pode mudar, o desenho do steelbook, o artbook pode mudar, tirando coisas talvez que foi colocado lá, talvez, não sei, lembra do caso das bandeiras, com direitos que não foram pedidos, enfim. Essas mudanças podem ser inspiradas pelos problemas que a Ubisoft teve até agora pra manter a precisão histórica e a representação cultural. Mais escândalos nessa área podem ser o último prego no caixão pra esse jogo do ponto de vista de RP. E isso aqui, mano, não é só agora que estão falando, não. Isso já é um tempo, né? Mais escândalos, mais problemas nesse jogo realmente pode ser o último prego desse caixão. Galera, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Eu já comentei pra vocês que o meu hype pra Shadows foi assim, 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 assim. Hoje eu nem sei definir mais, entendeu? É um jogo que, pô, vai ser legal se sair e tal, mas se ele também não sair e for cancelado, tipo, ok, saca? De tantos problemas, de tantas coisas, de tanto enrosco que a gente já viu por tudo quanto é coisa, né? Por assessoria de empresa, por reclamação de japonês, por um monte de coisa. Tantos BO que já aconteceu com esse jogo, mano, que eu particularmente, eu já não tenho mais, tô sendo bem honesto, eu já não tenho mais aquele prazer, entendeu? Aquele, oh, e... Se eu fosse a Ubisoft, sinceramente, eles não vão fazer isso, mas nem em um milhão de anos. Mas se eu fosse a Ubisoft, mano, foca no remake do 4, remake do 1, remake do 2, que é o que todo fã da saga quer, se eles lançarem, e for bem feito, né? Os caras vão ser ovacionados, não tem o que errar porque o material tá pronto, é só refazer com o gráfico de última geração, tá lá. A Gold Edition, de Assassin's Creed Shadows, também foi planejada pra ser lançada três dias antes e vir acompanhada de um passe de temporada, mas dados a esses comentários recentes, é quase garantido que o preço dessa edição também vai cair, assim como a oferta digital e a janela de acesso antecipado. É isso, caras. como vocês sabem que toda e qualquer informação de Assassin's eu venho, trago pra vocês, essa aqui também não ia ficar de fora, porque vai que alguém aqui também comprou ou quis comprar ou quer comprar a edição de colecionador, né? É uma das edições mais parrudas que existe, o preço caiu agora, mas ainda tá caro pra gente, claro, mas se você tem interesse, saiba que isso não vai, né, te permitir um acesso antecipado e nem passe de temporada, pois não existem mais. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de dar a sua opinião, saiba comentar, porque estamos cheios de moderadores, os caras tão laminando mesmo, todo mundo com lâmina oculta aí. Deu comentário torto, faltou com respeito, a galera vai limar o ser, então responda, comenta, de acordo, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.